eu decidi mostrar aí para vocês lá lavagem aí né não vai ter aqueles engraçadinhos nem quina nem lavou vai tá o ferrugem aqui soltando o ferrugem ó ó então esse aqui vai necessitar da lavagem né vai necessitar da lavagem que tá muito sujo muito suado correto e para que alguma está enferrujada aqui ó então se a gente quiser recuperar de 100% é fazer tudo desde a limpar da limpeza da limpar de sacanagem da limpeza aqui do videogame até mesmo a colocação de todas as componentes aí tá um pouco d'água se rolar e vamos colocar aqui ó 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 então é o seguinte a gente conseguir recuperar esse videogame vai ficar ele vai ficar novo vai ficar novo em todos os termos vou ver que você a placa fosse zerada não tiver saído do forno né na literalmente vamos seca ele e aí os chips aqui geralmente quando tem muita sujeira ele nem funciona e é até perigoso cara, você pegar um joguinho que está muito tempo desligado fazer uma limpeza, fazer alguma coisa e ligar ele já dá tomada você pode, por algum motivo pode entrar em curto alguma coisa só que esse aqui galera, é o seguinte esse aqui vai precisar um pouco mais de cuidado da nossa parte eu não quero estragar ele não, se ele estiver bom, entendeu eu prefiro fazer muitas modificações nele já tem um cabo aqui de você encaixar o áudio, o áudio e vídeo mas eu quero ver se eu posso colocar umas paradas que eu estava vendo na mesma internet super vídeo, entendeu super vídeo, saída de áudio e vídeo já no videogame porra, ficaria bacana, seriam uns mods legais para o videogame só que eu vou deixar o pedro porque eu não vou deixar vocês ok 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou desmontar esse roteador, certo? E vou arrancar esse plug que tem aqui, ó. Essa entradinha aqui, ó. Essa entradinha pra poder colocar no Mega Drive, pra deixar o Mega Drive o mais original possível, né, galera? Muito bacana esse videogame aqui, cara. Fiquei apaixonado por ele sem brincadeira nenhuma. Ele é um modelo raro. É, moleque. Vamos ver o que a gente vai arrumando esse videogame, beleza? Só pra atualizar vocês. Galera, tô com o videogame aqui na bancada de teste. Liguei ele no canal 3, né? Vai lá pra bundinha da televisão no canal 3. Vou colocar um cartucho aqui na bancada de teste. Vou colocar um cartucho aqui agora. Vamos ligá-lo. Ligou. Deu tela. Certo? Mas ele não iniciou o jogo. Possa ser a fonte. Entendeu? Possa ser a fonte. Ele tá dando até tela, ó. Vou testar o cartucho aqui. Eu vou buscar o cartucho luz de Mega Drive. Eu tenho até... Embalado, mas... Textal do... Mortal Kombat 3. Aquela preta. Funcionou. Possa ser sujeira naqueles cartuchos. Lembrando que... Que tá no canal 3. Por isso que tá com essa imagem zoada. Eu vou fazer a adaptação de áudio e vídeo nele. Colocar os plugos necessários. Tá lá, ó. Vou pegar o controle ali. Calma aí. O som tá meio zoado. Mas possa ser que seja... Possa ser que seja... A sintonização do canal 3. Certo? Vou botar aqui pra buscar. Deixa eu iniciar ali a... A busca de canais. Possa ser isso. Bem, de qualquer forma, galera. Conseguimos trazer a vida, né? Um videogame que tava... Porra, não... No limo, parceiro. No lixo. Certo? No lixo que eu tô falando. É... Já tava já fedendo já, mano. Já era um defunto já. Tá aí, ó. Já tem um detalhe. É um modelo raro, né? Modelo com saída de... Pra Mega CD. Correto? Muito foda mesmo, mano. Tá aí. Tá rodando o cartuchinho... Total Combate 3. É um cartucho pesado. Os meus outros cartuchos ele não rodou. Possa ser compatibilidade. Posso não ser... Pode ser sujeira nos cartuchos. Vê se quando tem que dar a limpada. Né? Tá aí. Revivemos mais um. Canal encontrado. Isso é melhor aí. Sintonização no canal 3K. Pra essas televisões modernas é uma bosta. Porque a minha televisão é retrô, galera. Se você gostar de atenção, ó. Aqui, ó. Tudo funciona, ó. Ó, volume. Não vai funcionar o volume agora porque tá sintonizando. Ó, já tô chegando com a mostra pra vocês. Tá sintonizando. Já chegou um canal encontrado digital. E um canal não gosto de encontrar. As televisões de tudo antiga, você tinha uma sintonia fina e manual. Então você conseguiu colocar. Não vou dizer perfeito, mas não conseguiu sintonizar legal pra eu poder ficar agradável pra eu jogar. As automáticas inteiras, tem que só botar sintonizar inspirado, tem? Não tem o que fazer, ó. Achou dois canais encontrados. Tá sintonizando digital e um comum. Mas eu não assisto televisão, né? Não gosto de televisão. Tudo, televisão online, né? Tudo, internet. Ó lá. Concluindo já, 60%. 70%, 80%, 80%. Vou dar pra você ter que ir aqui, mas, na verdade, a possibilidade tá aqui, ó. Vamos lá. Ih, eu já devo ter morrido já no Mortal Kombat, 100%. Ok. Ok, vou tá concluir. Caralho, achou um canal. Que porra de canal é esse? Que porra de canal é esse? Galera, é fácil nem monossauro aqui, ó. O botãozinho, ó. Ele aumenta, ó. Kinoplex. É isso aí. Kinoplex, caramba, velho. Tem que me pagar aí, mano. Comece ao meu channel. Deixa eu baixar essa porra aqui. E aqui troca de canal, ó. Tá vendo? Não sintonizou. Sintonizou muito mal ali, ó. É, vou fazer a adaptação dele agora de áudio e vídeo pra testar se o som dele tá 100%, né? Ai, tô até feliz, galera. Porque eu coloquei mais um aí, né? Mais um aí devido a mais um videogame. E esse ali é modelo raro, né? É um dos melhores modelos que tem. Que ele é compatível aí. Vou fazer todos os testes pra vocês se ele é compatível com os jogos de Master System. Talvez o adaptador. Certo aqui, ó. Vou poder jogar, mas vou dar uma magiazinha de leve, né? Será que eu consigo? Com a mão só. Será que eu consigo dar uma magiazinha de leve? Deixa eu tentar. Não, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, hein, filho. Não, é impossível. Agora é só pra atualizar, já botamos ele funcionando. Agora o que eu vou fazer? Essa caixinha aqui que é canal 3, eu nunca gostei de usar em canal 3, certo? Então eu vou fazer a adaptação direto nele. Olha, eu não coloquei o plug ainda, só dei um fio aqui. Fiz uma gambiarrazinha só pra poder testar o videogame. Deu luxo, fiquei feliz. Porra, tá lá. O videogame era lixo, cara. Não tem como. Mais um aí. Esse aqui, galera, acho que eu vou ficar pra minha coleção, certo? Tinha prometido a vocês que ia dar um Mega Drive pra vocês. Mas esse aqui, né? Acho que eu vou ficar pra minha coleção mesmo. E... E vou dar outro, vou sortear outro, né? Vamos ver como é que vai ficar aí. Eu vou pensar ainda, galera. Eu vou pensar ainda se eu vou ficar com ele ou não. Se eu for ficar com ele na minha collection, de qualquer forma, aí eu sorteio o outro, beleza? Então aí, de qualquer forma, vocês vão ganhar também. Mas eu gostaria que eu peguei um carinho especial por ele. Por quê? Porque o porra, mano. Tira ele da vala, mano. Ah, muito show, né, mano? Tira ele da vala. Obrigado.